Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Tenho tanto pra lhe falar, que esse amor é imenso Ele é só ser meu Me perdoe se te magoei, o importante é que agora eu voltei Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Nessa ausência não tive ninguém Me alufrei, sem você fui morar Só queria ser vivo enfim Sem você, voltei pra ficar com você Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Pode desabafar, que eu mereço, não vou ligar Tô ligado que o errado fui eu E um dia te abandonar Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Olha eu aqui, voltei pra ficar com você Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim Tentei mas não consegui, enfrentar esta estrada sem fim